O Salmo 70 tem a distinção tanto surpreendente de ser o Salmo mais citado na história cristã. Um Salmo consiste em uma forma de oração extremamente poderosa, carregada de muita história e muito poder milagroso a cada palavra citada. Dentre os inúmeros textos encontrados na Bíblia, é possível deparar-se com um breve Salmo destinado a auxiliar a ajudar espiritualmente aqueles que buscam pela superação de causas difíceis. Sendo ele o Salmo de número 70. De modo geral, o Salmo 70 proporciona aos necessitados um incremento de sua força moral e espiritual com palavras que elevam sua confiança e a sua fé em Deus. A oração costuma de ser de grande efeito para quem deseja elevar a sua fé e a busca da transformação espiritual. Tem dias que sentimos que precisamos mais do que outros dias e isso é uma realidade que acontece na vida de muitos. Portanto, se você se sente assim, precisando de resolver causas urgentes, causas espirituais, muitas causas que você percebe que não dá mais conta sozinho, faça isso. Pece a Deus que lhe entre com ações necessárias para resolver as causas impossíveis em sua vida. E faça isso através do Salmo 70. Apenas ao você adormecer e continuar escutando o Salmo 70, Deus irá trabalhar por você para resolver as causas impossíveis em sua vida. Portanto, fique agora com o Salmo 70 para você ouvir enquanto você dorme. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mais regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande, quanto a mim sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande, quanto a mim sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande! Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim, mas regozijam-se e alegram-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Livrai-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedo em desgraça os que zombam de mim. Mais regozijam-se e alegram-se em Ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. amém. Amém.